Música Que tijolo! Vamos expandir um pouco mais Música Língua para a direita Música Para a esquerda Música Música E aí, crianças do meu Brasil? Crianças do meu Brasil? Abarrou a sobrancelha? Olha Olha Crianças do meu Brasil? Olha, 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 olha Crianças do meu Brasil? Quem fala mais? Não, pera Mais uma vez agora, concentradice Palmas para a americana Perdona É que eu tô tão preocupada com os R's Ai, mulher Tô brava Opa Valendo Um ingresso para o show do Gugu Fernanda Pineda Visite Silvio Esponja Você não desiste Lembram da performance dela das outras vezes? Hã? Sério Almas para a Cícera Não treinou e ainda não traz a fita? Não treinou e ainda não traz a fita? Não treinou e ainda não traz a fita? Olha, eu fui viajar e levei a fita Ana Karina de Moraes Calarico Ô, Laia Continua o Redentor? Ô, Laia Daniel Oliveira de Moraes Chocolate quente Queimou a língua, né? Tava muito quente Muito quente Mas o que que tá faltando? Tá faltando... Enviver isso Mastigar mais as palavras É, imagina tá dando uma dita pra ouvir Chocolate quente é ótimo Melhorou, né? Kátia Matiche Palmas para a Kátia Por quê? Parei Ou A Parei Pareia Você gosta de chocolate quente, Kátia? Eu gosto É? Eu gosto Para você tomar com um dos menudos? Não, aí eu dispenso Contagem regressiva Mais forte 3, 2, 1 Valendo Valendo a varinha do Harry Potter 1 Aí eu quero ver você falar assim Paca, querida Kleber Jesus Dias Leandro É... Eu gosto mais varinha Eu acho que eu mereci um prêmio mais bacana Peraí, pra esquecer a varinha e... Sem troca É do Harry Potter, né? Qualquer varinha Qualquer varinha Vamos lá Sem varinha Sem varinha Sem varinha Sem varinha Vou, vou sem varinha agora Denise Pimental espera Ah, não tem a culpa que tem voz de criança Tem sim Palmas para Denise, palmas para Denise Valesca Dias Henrique Palmas para Valesca Meu nome é Néia Mas eu achei que eu perdi projeção, não sei Yara Cardoso de Almeida Palmas para Yara Embora polêmicas, ela costuma... Desculpa Embora polêmicas, elas costumam... Embora polêmicas, elas costumam ser bem humoradas Cada um fala uma coisa, eu não sei Cadê uma coisa? Falo normalmente Pronto Tirei daqui o microfone Very good Nem a secretária Já estou de novo, né? Já Nem a secretária Uma vez comigo 3, 2, 1 Palmas para Yara Marina Dias Gomes Palmas para a Yara É que a escolha é para dar uma arma mais contraída, entendeu? Para ver se eu consigo incorporar Valendo um corte de cabelo no Jaci Isadora Cabelo Rodrigues Palmas para Isadora Tô meio bruxa, né? Verdade, que cidade é? São homens, nossa gente E aí chega lá todo mundo gay, né? No cupido 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 10 vezes No cupido No cupido No cupido No cupido No cupido Caroline Cavalcante, fala muito Zine! Palmas para Caroline Julio Nossa Senhora Nossa Senhora Rafael Alves da Silva Palmas para o Rafael E aí E aí Vaticano divulga documento polêmico Em que define a igreja católica Igreja católica Como sendo a única igreja de Cristo Jovenize pra... Eu tento ser alegre, não consigo Mas alegre tá... Não tá natural Não Não, que eu tenho cócegas De que um cachorro pode ser tão útil quanto o ser humano É, tá no singular Esquece a doutora mardita Que entrou aí em você Nossa, meu prêmio ainda Foi tão bom Crianças do meu Brasil Mais uma aula se foi Palmas para ela Pois meu pai escuta lá em casa Meu filho Que Que Não Que Que Obrigado.